Que é o seguinte, não é um curso normal, não é um curso como vocês estão acostumados. Eu acho que quem faz curso com o professor Cretil tem uma noção, mas ainda é um pouco diferente do trabalho do Cretil. Aqui a gente vai utilizar um método de trabalho que eu chamo inclusive de REC. Porque todo esse trabalho que vocês encontram por aí, faz com que vocês contem primariamente, com nós todos, com que a gente conte primariamente com a memória. A gente memoriza conteúdos, a gente acumula tabelas de comandos, a gente acumula livros, a gente acumula um monte de material que despeja conteúdo para a gente memorizar. E não é assim que se aprende, aprender não é memorizar, aprender é uma outra coisa. Que a gente vai descobrindo ao tempo, com o tempo, e cada um tem formas de aprender e formas de conduzir o aprendizado de outras pessoas. Aqui a nossa condução é isso, é a conversa. REC no nosso caso vem de redescobrir, emancipar e compartilhar. Através dessas nossas conversas nós vamos redescobrir conceitos. E quando você redescobre o conceito, você acaba se tornando dono dele. Você não precisa lembrar, ele é uma criação sua, uma cocriação sua. Então nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Para quê? Porque se é seu, você está emancipado. Você tem a liberdade de usar, você tem a liberdade de aplicar o pensamento crítico em tudo que for aplicável, em todas as situações que forem aplicáveis, o conhecimento que a gente vai desenvolver juntos aqui. E evidentemente não existe forma melhor de fixar conceitos do que quando a gente compartilha. Seja ajudando o pessoal num grupo, seja aqui nas issues do nosso repositório, tirando dúvidas dos colegas, ou até criando material original lá no YouTube, lá no seu blog. Isso tudo é exatamente o que nós queremos com esses nossos cursos. Como eu falo sempre, o que eu estou formando não são alunos, não são usuários do Shell. O que eu estou formando são multiplicadores. É isso que eu considero o principal objetivo do nosso trabalho. Quando eu vejo que vocês estão ali em outros ambientes, em outras mídias, compartilhando o que descobriram. Então, isso é a nossa dinâmica. Eu não vou dizer para vocês, por exemplo, ah, o Shell funciona dessa forma com esse mecanismo. Eventualmente a gente vai chegar lá. Mas antes de eu dizer, eu vou pedir que vocês escutam o que está acontecendo. Tentem entender, tentem formular, tentem raciocinar uma descrição do que a gente está observando junto nas aulas. E assim é que a gente vai chegar ao momento de falar assim, não, agora vamos lá no material dos cursos que já estão no YouTube, no livro que também está gratuitamente aí para vocês. E vai buscar aí sim consolidar essas descobertas na forma de um conteúdo mais formal. A gente vai formalizar o conhecimento. Mas ele não vai surgir sem que antes a gente redescubra como a coisa funciona. Por isso que é o método REC, esse é o nosso objetivo. O meu objetivo é realmente criar uma base de multiplicadores dos conhecimentos que a gente discute. E a nossa dinâmica vai ser toda em cima disso. Agora, o nosso maior recurso, o nosso maior impulsionador de tudo isso é a nossa comunidade. Não apenas a comunidade da BXP e a comunidade do curso GNU do professor Cretil, porque é de lá que vem as pessoas, na sua maior parte. Mas também a comunidade que a gente está construindo agora, que eu estou chamando de comunidade CAPS, comunidade de aprendizado permanente do Shell do GNU Linux. Essa comunidade está sendo formada ao longo de vários cursos que nós fizemos no ano passado. Desde o primeiro curso, que foi o curso Shell Prático, esse ainda não entrou nesse mesmo repositório, mas a partir desse, todos os outros cursos entraram nesse esquema e com o objetivo de fato de montar uma comunidade de aprendizado permanente. Permanente em vários sentidos. Primeiro que as pessoas que começaram a se inscrever nos cursos, por exemplo, de AWK, já fazem parte do mesmo grupo que tem acesso ao repositório do CAPS. Essas pessoas continuam com o acesso, continuam discutindo assuntos, trazendo dúvidas daquilo que estudaram ao longo dos cursos, das turmas, vamos diferenciar, das turmas formadas. E a partir daí, o pessoal continua a estudar, independente do fim das turmas. Então a gente vai, tira dúvida e tudo mais. E quando tem uma nova turma, todos estão convidados a participar delas, mesmo que já tenham feito antes, porque o acesso continua disponível a todos. E assim como eu espero que apareçam aqui alguns colegas da turma anterior, porque isso ajuda a gente a, enfim, tornar mais dinâmica a nossa conversa, mais interessante e tudo mais. E eles me ajudam a lembrar de coisas que eu esqueço também. Está certo? Que eu esqueço. Vocês estão vendo aí no terminal que a nossa comunidade conta também com alguns recursos, que é uma wiki e a área das issues. Issues em repositórios são para relatar problemas, enfim, discutir soluções, mas nós usamos como um fórum. É uma das ferramentas mais importantes que nós temos. Primeiro porque é o nosso meio de comunicação, vocês todos já viram as notificações. Dá para a gente se comunicar por lá, mas também para discutir problemas, as soluções em relação ao conteúdo das aulas. É importante que todos tentem colaborar, tentem participar dessas conversas levadas para as issues. Agora, nós também temos no repositório uma wiki. Essa wiki foi a ideia nova. A gente está tentando organizar esse trabalho, porque aquilo que já está consolidado, aquele conhecimento já consolidado, pode ir para a nossa wiki na forma de tópicos bonitinhos, na forma de páginas, para consulta do pessoal. É uma forma de vocês mesmos colocarem ali o que vocês descobriram. Então, todos têm acesso à criação de páginas na wiki. E a intenção é que, quando esse curso finalmente for livre, além de livre, for gratuito, que é a nossa meta com os apoios regulares, batendo a meta de apoios regulares, a gente vai tornar esse repositório do CAPS um repositório aberto. Então, todos poderão participar das próximas turmas gratuitamente. Mas ainda falta muito para chegar lá. Nós estamos apenas em 50% da meta. Eu espero que a gente consiga bater isso o quanto antes, porque, para mim, o que importa é chegar nessa condição de poder fazer as turmas gratuitas e chamar cada vez mais gente para a nossa comunidade de aprendizado. E detalhe, com o material construído por vocês, não por mim. Eu tenho lá já bastante o material que está à disposição, mas o bacana mesmo é quando vocês começarem a mandar materiais, a alimentar a nossa wiki, a ajudar os outros nazistas, aí eu vou ficar super contente. Já fico contente com um monte de gente que está dando um show nos grupos de ajuda. Tem colegas que, tomara que eles apareçam por aqui, que já estão fazendo isso. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Isso é ser multiplicador, ser um multiplicador de conhecimento. Aliás, aqui não tem esse papo, porque eu fui lá, fiz o curso e não aprendi nada. Olha, você não aprendeu nada, a gente está aqui para resolver o porquê. Porque se os encontros não forem suficientes, a gente tem todo um suporte para que você aprenda. E se você não aprender numa turma, você aprende na próxima. Mas o aprendizado passa a ser uma responsabilidade de cada um, viu? Não é mais uma responsabilidade de novo, de cima para baixo. Eu não posso aprender por ninguém. Eu só posso aprender com vocês. Mas nós todos aqui somos responsáveis pelos nossos próprios aprendizados. Isso é muito importante.